Olá pessoal, vamos fazer hoje esse bolinho colorido delicioso, as crianças e os adultos vão amar. Uma massa super fofinha e amanteigada, vamos lá para os ingredientes? Eu tenho aqui na minha batedeira 200 gramas de manteiga e uma xícara e meia de açúcar que eu vou bater pessoal. Aos poucos agora vou adicionando os ovos, são três ovos que eu vou adicionar um a um. Lembrando pessoal, que você de vez em quando dá uma paradinha na batedeira, dá uma revolvida a essa mistura para bater bem. Olha só como vai ficar, um creminho branco, clarinho e fofo, olha só. A essa mistura agora eu vou adicionar um copo de iogurte natural. Lembrando pessoal, que se você perdeu algum ingrediente da receita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que vai estar com a receitinha completa lá, ok? Agora essa mistura pessoal, vou adicionar uma xícara de leite aqui, tá ok? Vai ficar uma mistura bem líquida, mas é assim mesmo. Olha só, agora eu vou parar a batedeira e olha só como ficou. Agora eu vou para os meus ingredientes secos, eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo, adicionei uma pitada de sal e uma colher de fermento químico para bolo. Vou mexer bem essa misturinha pessoal, e vou peneirar ela sobre os meus líquidos aqui. Lembrando que eu vou fazer isso aos poucos, ok? Vou peneirar um pouco, mistura um pouco e assim por diante. Só lembrando que não precisa mais bater essa massa, é só para agregar bem os ingredientes aqui. Vou colocar agora o restante da minha farinha. E olha só como vai ficar minha massa aqui, bem lisinha. A essa massa pessoal, agora eu vou adicionar um pacotinho de 50 gramas de granulado colorido aqui. Vou misturar agora delicadamente, ok? Lembrando que o meu forno já está pré-aquecendo 5 minutinhos ali pessoal, porque eu vou deixar levar ao fogo, né? Por mais ou menos de 35 a 40 minutos essa massa, ok? Vamos lá, agora eu vou dar uma misturada com a espátula aqui e já vou colocar na minha forma. A minha forma aqui pessoal, estou utilizando uma de 20 por 30, mas você pode também colocar numa forma redonda de até 25 centímetros de diâmetro, ok? Agora sim eu vou levar, vou dar uma ajeitar a massa aqui sobre a forma, vou dar uma alisada nela e já vou levar ao forno. Você sentiu o cheiro de bolo em casa? Vai lá, faz o teste do palito. Se sair o limpinho, você já pode retirar. E olha só como ficou meu bolo aqui pessoal, bem assadinho. Agora pessoal, vou desenformar ele aqui em cima de uma tábua que eu não tenho um prato desse tamanho, tá ok? Pra gente fazer a cobertura, vamos lá pra cobertura. Pessoal, aqui na minha panela eu tenho 3 claras e 3 colheres de sopa de açúcar. Eu vou mexer bem aqui antes de ligar o fogo. Agora eu vou ligar o fogo bem baixinho e não, sem parar de mexer, pessoal, tem que mexer isso aqui rapidinho, né? E mexer bastante pra aquecer as claras. De vez em quando eu vou tirar pra fazer o teste. Voltei aqui no fogo novamente, pessoal. E olha só, sem parar de mexer. E agora eu vou fazer o teste novamente, que é molhar os dedos aqui, é esfregar. Se não tiver nenhum gruminho de açúcar, você já pode desligar e retirar do fogo e levar pra batedeira. Que a gente agora vai bater o nosso marshmallow. Só lembrando, pessoal, que se você perdeu algum ingrediente, dá uma olhadinha na descrição, ok? Já me diz se você tá gostando dessa receita. Olha só como ficou o marshmallow aqui, pessoal. Ele sai completamente frio e fica assim, ponto de bico. Olha só, que lindo. Agora eu vou cobrir o meu bolo aqui, pessoal. Vou fazer primeiro uma camada fina, depois faço uma camada grossa e dou umas batidinhas pra ficar com esses picos. Pra ficar bem bonitinho. Olha só como ficou. Agora eu vou colocar uns confetes prateados que eu tinha em casa aqui. Vou colocar pro nosso bolo ficar ainda mais bonito. Agora eu vou adicionar também os granulados coloridos, pessoal, pra ficar bem bonito. Esse é um bolo bem festivo. As crianças vão amar. Dá pra você fazer pra um aniversário aí, na correria. Ou então, pra o dia que as crianças tiverem coleguinhas aí, você faz esse bolinho e toda a criançada vai amar. Olha só que bonito que fica. Agora, pessoal, eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem como fica por dentro. Essa massa, ela fica super fofinha e amanteigada. E deliciosa, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora de pertinho. Diz aí o que vocês acharam dessa receita, pessoal. Olha só que massa mais bonita, fofinha, rápida de fazer. Faz aí, me diz, ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima receita, tá ok? Aproveite esse bolo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.